Pra cá a bola Vamos começar É, agora é certinho, cara É isso aí mesmo, é isso aí Eu tava errado É, você tava comendo, acho que uma notinha Eu tava um pouquinho atrasado ali na casa Isso, exatamente Um pouquinho atrasado Um pouquinho atrasado É isso aí Vai que agora é pra valer, vai ser na Globo Nosso próximo hit no YouTube Vamos lá É, ele foi numa edição dele Foi só a introdução Vamos lá Um, dois, dois Um, dois, dois, dois A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! Cara... É, teve umas cagadinhas aí, mas beleza. É legal, pô. Vai perto aqui.